Hoje eu quero contar pra vocês a história desse garotinho aqui, o Tiagão Ele tá meio triste assim, que ele fez aniversário na quarta-feira, dia 7 de agosto E até agora não recebeu presente algum Não sei o que aconteceu com ele, será que ele não foi um bom menino? Será que ele tá desobedecendo muito o pai e a mãe? Olha, não sei o que aconteceu, a gente vai ter que investigar pra ver o que que tá acontecendo com esse garotão aqui, ó Mas acho que pelo menos o bolinho, acho que ele conseguiu Tiagão, traz o bolinho dele aí Ó, o refrigerante também, Tiago Você viu, ó, corta aqui pro Tiagão aqui, ó Tem a cara de surpresa ali, ó Tá bom, Anissa, corta aqui agora pra mim aqui Então, aí o... Será que ele vai ganhar algum presente, será? Vamos ver lá Ele prometeu que de agora em diante ele vai ser um menino obediente E vai fazer todas as coisas que a mãe mandar, que o pai mandar Pega a bola lá, Sama, pra ele Espera um pouquinho que a mãe deixa eu pegar uma bolinha pra ele lá Será que é aquela bolinha, daquelas bolinhas de... Ruizinha? Que fura no arame? Não sei o que será, né? Tira essa mulher aí dentro, pra ele ver Olha, Anissa, corta na bola lá, ó Essa bolinha daquela de Papai Noel Aquela de Papai Noel, da final do ano Nossa, parecia que não ia ganhar nem presente, né? Olha que bola bonita Ó a bola da fila, olha Gostou, Tiago?